Música Tô em casa triste e magoada Facebook não tá dando em nada Vou ligar pras amigas, vou passar alto alto e arrasar na balada Eu me olho no espelho de batom vermelho Tô pronta pra te seduzir Eu passo me ensinando, quero ver o seu queixo cair Sou só esse veneno fatal Eu deixo os novinhos babando e as invejadas passando mal Pra ti eu tô adorando, pode vir assim Toda linda e gostosa, traz sua amiga toda poderosa Te imagino comigo, olha o perigo se eu te pegar Se solta, se joga, relaxa Essa noite você vai ser minha Tem tequila, uísque e cachaça Se solta, se joga, relaxa Desse jeito eu fico doidinha No movimento a gente se encaixa Se solta, se joga, relaxa Essa noite você vai ser minha Tem tequila, uísque e cachaça Se solta, se joga, relaxa Desse jeito eu fico doidinha No movimento a gente se encaixa De repente o momento, vizendo de daí, tamo junto Então relaxa, curte o som E entra nessa bairro A voz de nota, vem curtir Se solta, se joga, eu tô feliz de papapá Papapá, papapá, papapá Papapá, papapá, papapá Papapá, papapá, papapá Papapá, papapá, papapá Estou pronta pra te seduzir Eu passo nem se no mundo Quero ver o seu queixo cair Como sexo e veneno fatal Eu deixo os novinhos babando E as invejosas passando mal Catinho eu tô adorando, pode virar sim Toda linda e gostosa Traz sua amiga toda poderosa Te imagino comigo, olha o perigo se eu te pegar Se solta, se joga, relaxa Essa noite você vai ser minha Tem tequila, uva e cachaça Se solta, se joga, relaxa Desse jeito eu fico doidinha No movimento a gente se encaixa Se solta, se joga, relaxa Essa noite você vai ser minha Tem tequila, uva e cachaça Se solta, se joga, relaxa Desse jeito eu fico doidinha No movimento a gente se encaixa No movimento o estande daí Tamo junto Então relaxa O som Lenta nessa vai A noite nova vem curtir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau